O vídeo que você verá a seguir faz parte da obra de Napoleão Tavares Neves Cariri, Cangaço, Coiteiros e Adjacensas Em uma das temporadas de Lampião e seu bando no sítio Serra do Mato Enquanto os cangaceiros se refestelavam na tranquila e caudalosa fonte da pendência Absolutamente certos de que ninguém, nem mesmo o tenente Arlindo Rocha Os molestaria, Lampião recebia e conversava na casa grande com o coronel Antônio Joaquim de Santana E seus numerosos amigos, lá pelas tantas, Lampião mostrou um régio presente que havia recebido Um estojo de madeira trabalhada e dentro do qual havia uma linda pistola de fabricação alemã Até então, nem utilizada, porque ninguém sabia montá-la Foi aí que o coronel Santana disse Lampião, eu tenho um amigo mecânico que sabe até fabricar e muito mais montar a sua pistola É o mecânico Antônio Linar, maquinista de Dãozinho Gonçalves, da admissão nova Vou mandar chamá-lo Efetivamente, Antônio Linar chegou a cavalo e em duas horas Já Lampião atirava com sua pistola Foi aquele espanto Então, Antônio Linar observou que as armas dos cangaceiros estavam sujas, cheias de poeira e sem lubrificação Durante todo o dia, o mecânico limpou e lubrificou o armamento do grupo A seguir, Lampião pediu a conta e Antônio Linar respondeu que não era nada Era uma simples cortesia Lampião então perguntou a Antônio Linar o que ele precisava para mudar de vida para melhor Antônio Linar respondeu Seu Lampião, o que eu necessito nesse momento é um torno mecânico Porque todos os engenhos de rapadura do Cariri Mandam suas moendas de ferro para serem torneadas lá em Fortaleza Apenas por falta de um torno mecânico Porque eu sei tornear Nisso, em um gesto inopinado Lampião tirou seu chapelão E correu a roda, como se diz urgamente Diante dos presentes Inclusive dos cangaceiros Angariando dinheiro para Antônio Linar Que com isso Que com o arrecadado Pôde comprar O primeiro torno da Funição Linar de Missão Velha Esse torno Que foi comprado com esse dinheiro doado por Lampião Hoje inicia Uma fila de 10 a 15 tornos Daquela siderurgia ainda existente Em Missão Velha Nos dias de hoje A Funição Linar É o orgulho para o Cariri Exportando máquinas agrícolas Para a Índia E o Canadá Deste episódio Fica uma grande lição para a vida Ninguém é totalmente mal Ou totalmente bom Dependendo das circunstâncias Apesar de bandido feroz Lá no íntimo de Lampião Havia qualquer semente de bondade Que podia florar facilmente Dependendo do momento E da sutileza da provocação Foi assim Quase acidentalmente Que surgiu A fecunda Fundição Linar de Missão Velha Uma benemérita do Cariri Hoje Sob a direção de Maratão Linar E seus irmãos Engenheiros Mecânicos Música 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 Música